Gente, toda semana nós estamos falando de golpes, né? Golpes na venda de motocicleta, golpes em venda de videogame, golpes no Facebook, no Instagram, golpista que sequestra ali o Instagram e começa a cobrar. Fique atento, porque desta vez o empresário lá em Aparecida do Tabuado perde quase R$ 26 mil. Vamos conferir a reportagem para depois a gente comentar mais sobre esse caso. Olha, essa vítima teve um prejuízo um pouco alto aí. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia de polícia por volta das 21 horas de ontem a vítima, um homem de 55 anos, relatando que por volta das 9 horas e 15 minutos da mesma data recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp de seu filho, 22 anos, onde no decorrer da conversa o filho teria lhe pedido três transferências via Pix, a fim de pagar seus credores, bem como uma transferência para pagar o conserto de seu aparelho celular, onde na conversa alegava que precisava dos referidos valores, haja vista que o seu aparelho estava no conserto e não conseguiria efetivar aí as transações bancárias através do aparelho provisório, pois este não estava habilitado para fazer transações bancárias. De acordo com o homem de 55 anos, ao todo ele fez quatro transferências via Pix nos seguintes valores, uma no valor de R$ 2.980,00, outra no valor de R$ 8.930,00, mais uma no valor de R$ 4.780,00 e por último, uma outra transferência no valor de R$ 9.200,00, totalizando assim a quantia de R$ 25.890,00. Acrescentando à vítima que somente desconfiou que pudesse ter caído em um golpe quando efetuou a última transferência por volta das 19 horas e 58 minutos e sua esposa lhe falou que o filho do casal não estava sabendo das transferências, até porque já era à noite e ela, a esposa, teria falado com o filho via WhatsApp e o mesmo disse que não tinha pedido nenhum dinheiro para o pai. A vítima disse ainda que o criminoso se passou por seu filho usando a mesma foto de seu perfil do WhatsApp, porém, o número era outro. Diante dos fatos, procurou a delegacia para as devidas providências cabíveis. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.